O plantão 24 horas é da Drogaria Ultra Popular, que fica no bairro Sion, na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, número 2155. Telefone de lá é o 3222-9800. Até as 10 da noite, a Drogaria Americana do Centro, na Delfim Moreira, número 284. Telefone 3221-9724. A Drogaria Bom Pastor, da Presidente Tancredo Neves, número 471. Telefone 3212-1329. E a Drogaria Americana, no Jardim Andere, que fica na Princesa do Sul, número 43. Telefone de lá é o 3214-7320.